Diretamente é, restante Lovac Tudo que for distante, eu sigo na caminhada Junto com o meu bonde, assombrando a madrugada Faço o dinheiro ser meu maior vício Querendo só o que me traz benefício E hoje vi que essa mina pensa igual eu Devo que incomodando e não foi o papai que deu Vive e se diverte só com as roupas da mão Tem a manha do cash e o que ela, que ela compra Para sente a brisa do de laje, maluqueiro Vendo sem limite, comandando o salsinho Tem vários que tenta tomar o nosso talento Mas mesmo assim, sei que o meu já veio diverso Contra todos que tentam meu mal, cê vai passar mal Quando vê o menorzinho se exibe de nova na Ravona PayPal forrado, firmão na Glomona Só devo e chão no com a minha Tudo que for distante, eu sigo na caminhada Junto com o meu bonde, assombrando a madrugada Faço o dinheiro ser meu maior vício Querendo só o que me traz benefício E hoje vi que essa mina pensa igual eu Devo que incomodando e não foi o papai que deu Vive e se diverte só com as roupas da mão Tem a manha do cash e o que ela, que ela compra Para sente a brisa do de laje, maluqueiro Vendo sem limite, comandando o salsinho Tem vários que tenta tomar o nosso talento Mas mesmo assim, sei que o meu já veio diverso Contra todos que tentam meu mal, cê vai passar mal Quando vê o menorzinho se exibe de nova na Ravona PayPal forrado, firmão na Glomona Só devo e chão no com a minha E o canal aqui é funk, copia não comédia I'll be really taking my time I'll be feeling anxious I'll be feeling anxious I'll be feeling anxious I'll be feel anxious